Fala aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patrício, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. São algumas da madrugada, né? Nessa madrugada fora, bonita, linda, sorridente. Eu acabei de chegar na pré-estreia de Logan e eu vim aqui pra falar com vocês desse filme sem spoilers, ok? Então fiquem tranquilos, eu vou falar da minha experiência hoje no cinema, não vou analisar o filme, não vou, sabe, não vou falar o que vai acontecer, não vou explicar a história, nada. Se você quiser ver mais informações detalhadas, eu e a Gi estamos... na verdade eu e a Gi não, só ela, mas tudo bem. A Gi está preparando alguns roteiros bem bacanas de Logan, do filme, lá no Virando Série. Então se você assistiu ou se você não assistiu o filme, não importa, clica no link que está aí no topo da descrição, entra lá no Virando Série, porque com certeza vai ter um conteúdo bacana lá pra você assistir também. Beleza? Quando eu fui assistir Assassin's Creed, eu fiz um negócio que eu falei, mano, eu não vou ver o review, eu não vou ver a análise, eu vou puxar o celular e gravar assim que eu sair do cinema, porque eu quero passar a minha experiência, né? Eu acho que isso é uma parada muito divertida, a gente acaba perdendo isso um pouco com esse negócio de internet e tal, que é o de passar a sua experiência quando você assiste um filme sem influência externa, sem estudar assuntos, sem nada do tipo, certo? Eu ia fazer hoje no Logan, mas eu não fiz, porque eu saí sem fôlego daquele filme. Olha, meus queridos e amigos, eu queria falar pra vocês que, como eu falei, vale muito a pena, acho que talvez a gente está desenvolvendo alguns roteiros, porque eu me perdi um pouco no filme, né? Eu não acompanhei muitas HQs da Marvel, eu li a do Wolverine, do Old Logan, né? Que muitas pessoas achavam que esse filme ia ser muito baseado na velha Wolverine, na Old Logan. E não é, tá? Então, realmente, eles conseguiram dar uma continuidade na linha do X-Men, naquele universo meio maluco que a Fox criou, né? E, olha, manos, eu posso, sem soma de dúvida, falar pra vocês que, se você não assistiu, se você não tinha planos de assistir o Logan, vá! Mas vá! Vai e não pensa, não questiona, só vai! Mano, é muito bom! É um filme muito bom! Eu saí chocado, eu saí chorando! Vocês têm noção? Pra um filme me fazer chorar, tudo bem, ele teve alguns fatores nostálgicos pra mim, né? Eu, quando lançou o primeiro X-Men, o primeiro mesmo, Logan, Neve, Pans, aquele ali me emocionou demais já, porque eu era muito criança, né? Então, eu assisti muito novinho, e eu fui crescendo e assistindo todos os filmes da série mesmo. Eu não tendo, assim, eu não curti muito aquilo que eles fizeram com a linha do tempo nos filmes, né? Então, aquele negócio de resetar a linha do tempo, tentar consertar a cagada, eu entendo. Eu gostei dos filmes individualmente, aquilo tudo me incomodava. Mas a sensação que eu fiquei hoje, quando eu saí do Logan, é a de que toda essa experiência X-Men e Wolverine, valeu a pena. Menos aquele do Samurai lá, aquele filme é muito ruim mesmo, nada muda aquilo. Mas toda a experiência foi, mano, fechada com chave de ouro. Foi lindo, foi lindo, mas foi lindo num grau. É sério, foi muito bom, mesmo assim. Se eu pudesse pontuar alguns defeitos, até uns conselhos pra que vocês fossem desencanar, né? Dessa parada, tipo de, ah, não, porra, mas a linha do tempo, isso aqui, não vale muito a pena. Eles fizeram uma parada, que eu até fiquei meio chocado, assim, na história. E acho que muitos de vocês que assistirem vão saber que eles meio que modificaram uma parada na história. E eu não achei nenhuma referência disso em HQ. Eu comecei a ficar que nem louco quando eu cheguei hoje atrás de HQ do X-Men, pra ver se eu conseguia linkar os fatos que aconteceram com o filme, com as HQs. Eu não consegui, tá? Você pega uma referência daqui, você pega uma referência daqui, e você coloca tudo. E aí você consegue, mais ou menos, desenhar o que aconteceu. Mas eles realmente estão muito baseados ainda naquele universo X-Men que a gente viu se desenvolvendo ao longo de todos esses anos. E aí eles meio que encerram nessa visão do Logan, né? Do Hugh Jackman, que foi o grande acerto do X-Men. Eu, honestamente, eu gosto muito do Hugh Jackman. Uma mão da porra! E, mano, olha, estou batendo palmas. Eu não... Como eu falei, eu pontuei alguns defeitos, né? Assim, eu me incomodo com a linha do tempo que foi seguida. Eu me incomodo com algumas coisas fugirem muito do pouco da HQ que eu li. Então, tipo, tem umas paradas que ali ainda não encaixam. Mas ainda assim, quando você vai meio free mind... Que filme! Mano, é gore. É gore como Wolverine tem que ser. Tem sangue, tem garra atravessando o crânio, tem olho explodindo. É a parada, a cabeça voando. É insano. É insano. É sério, mano. Vão assistir, por favor. Enfim. Fiquem de olho lá no Vila no Sério. O link está aí no topo da descrição. E lá vai ter spoiler, lá vai ter análise, lá vai ter links que a gente achar. A gente realmente desenvolveu alguns roteiros. Obviamente que vai depender do feedback. Então, eu quero saber aí, aliás, até de vocês. Se tiverem alguns de vocês que manjam de X-Men. Que manjam do universo Logan. Até para enriquecer o conteúdo lá do Vila no Sério. Sigam a Giovana no Twitter aí, me sigam e mandem nos comentários. Coisas que vocês acharem interessantes da gente abordar lá, né? O filme deixou poucas pontas soltas para um desenvolvimento futuro. Então, eu acho que realmente a gente entra talvez no ponto de ter que ler, de ter que enxergar alguns pontos, linkar com outros. E talvez fazer algumas explicações com a HQ. E acho que isso vai ser uma coisa muito legal que esse filme vai permitir. Fechou com chave de ouro. Fez tudo valer a pena. Menos o filme do Samurai, que lá realmente ainda é muito ruim. Mas tudo valeu muito a pena. O filme do Logan é sensacional. E eu recomendo para caramba que vocês vão assistir. Beleza, meus queridos? Então é isso. Não quero dar muito spoiler, porque senão eu mato o vídeo do Vila no Sério. Mas lá a gente conversa mais. Só queria passar essa minha impressão. Mais uma vez, sem influência de crítica. Sem influência de nada. Estou dando a minha opinião aqui no seco. No pelo mesmo. Estou falando o que eu acho. Não li, não estudei. Só realmente fui pesquisar esses links das HQs que me deixaram em dúvida. Mas quando eu vi que começou a surgir review, análise, nota. Aí eu falei, não, chega. Eu vou gravar o vídeo rapidão e falar com a galera. Porque eu acho que assim é muito mais honesto de fazer o vídeo. Pelo menos já que é essa a intenção. Passar a minha experiência. Minha experiência foi foda. Estou muito satisfeito. Acho que vocês também vão ficar. Meus queridos, é isso aí. Um bom dia para vocês. A programação está normal. Tive que dar um break para falar de Logan. Porque vale a pena. É nóis, meus queridos. Um beijo. Fui.